Música Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, seu nosso channel, nosso VEDA e vídeos todos os dias Deu em chão a paciência de tuis em abril Então se você gosta desse vídeo em plena quarta-feira, na verdade se você gosta do VEDA, deixa aqui embaixo o likeão da brilhosidade Se você é novo no canal, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever E vamos hoje a resenha de um produto, que eu achei que fosse um tubinho de tinta, mas não, não é um produto, um tubinho de tinta Que eu ganhei, essa caixinha aqui da Vizê Profissional Vou mostrar pra tuis, na verdade eu já tinha mostrado lá no meu stories do Instagram Que dentro dessa caixinha bonitinha, rosa, vieram três tubítios, inclusive um já tá usado Três tubítios de... não, não é uma tinta Apresento para tuis o multivitamínico... Vizê, o multivitamínico da Vizê Profissional São raras as marcas que tem multivitamínico Parece que eu cheguei a usar um, tem tempo, eu não sei, nem se vende mais Mas, a Vizê, como ela é uma marca mais, com uma pegada mais profissional aí Então, ela tem sim esse multivitamínico Eu vou explicar pra vocês pra que que esse produto funciona Lembrando que a marca, uma marca que não faz testes em animais Então ela ganha selão bilinha de qualidade E esses produtos aqui você pode encontrar em salões, tá? Um tubinho desse aqui gira em torno de 35 reais Vou deixar aqui embaixo, no box de informação, as redes sociais da Vizê Se você tem interesse, se você quer que um profissional aplique pra você Ou se você quer comprar pra você aplicar mesmo em casa Você pode entrar lá nas redes sociais da marca e perguntar diretamente Fazer seu comentário lá, perguntando qual salão próximo dessa casa você encontra E lembrando também que a marca está com vários sorteios aí nas redes sociais Então aproveita lá e já segue Bom, esse multivitamínico aqui, ele fala que ele é uma ressurreição Ressurreição, ressurreição Uma ressurreição nanocelular para cabelos extremamente danificados Três vezes menos quebra cabelo renovado por dentro e por fora Tem um guiazinho aqui, gente, que ele explica de todas as formas que você pode utilizar esse produto Esse produto aqui, ele é um blend, gente, de várias vitaminas e proteínas pro seu cabelo Pra casos de extremos danos mesmo Caso de que você fez uma descoloração Ou você passou por um processo químico e o cabelo simplesmente acabou Então a Vizê fez esse produto pra te ajudar aí a você manter o seu cabelo mais saudável E aqui ele explica Esse multivitamínico Intensive é um tratamento concentrado para ressurreição capilar A base de vitaminas A, D e E Além de ômega 3, 6 e 12 Indicado para cabelos após processos químicos E para intensificar tratamentos capilares Esse multivitamínico possui uma fórmula inovadora Regenerando, tratando, revelando o brilho e entregando sedosidade intensa Você aplica ele puro mesmo, tá? Você não mistura com nada Aí você deixa 5 minutos Ou então quando você fez mecha, descoloração Após todo esse processo, antes da sua escovação Você aplica ele, também deixa 5 minutos Ou simplesmente pra você intensificar o seu tratamento aí Você lava com shampoo normal, aplica ele E depois você sela as cutículas com um condicionador Ou com uma máscara condicionante Carol, mas qual foi o jeito que você usou? O jeito que eu usei foi pós-coloração Na verdade a minha coloração, ela é uma coloração fantasia Então essa coloração, ela não detona o cabelo Porque ela não tem amônia nem água oxigenada Mas eu fiz esse teste pra vocês E depois eu testei para intensificar a máscara E esse produto funciona muito bem das duas formas Ele é um tubinho mesmo, ele vem nessa embalagem bonitinha aqui de tinta Ele é um tubinho, ele possui 40 gramas E o cheiro, gente, desse negócio é uma coisa de louco Porque o cheiro é cheiro de babalu Sabe o que é cheiro de babalu? Babalu de morango, de babalu de tutti-frutti Gente, isso aqui foi lá na minha infância Rebateu na brilhosidade e voltou Porque eu nunca testei nenhum produto que veio aqui pro canal Que eu falei pra vocês que tem cheiro de babalu Eu já falei? Não, eu nunca falei Esse aqui é o primeiro produto que tem cheiro de babalu Então esse tubinho aqui, ó Ele ainda tem mais um pouquinho aqui em cima Eu usei ele duas vezes Vai depender aí do seu cabelo Seu cabelo foi um cabelo muito volumoso Você pode ter que usar outro tubinho Porque o negócio é o seguinte Quando você aplica ele no cabelo O cabelo simplesmente chupa ele Principalmente se o seu cabelo estiver muito danificado e muito seco Porque ele é um reconstrutor de emergência Ele tem tudo aqui de emergência pra fortalecer o seu cabelo Olhos botânicos, baobá, cucuia, moringa, ômega, serina, arginina Ele tem tudo aqui pra dar, pra reviver o seu cabelo O resultado do meu cabelo foi o seguinte Deu muita encorpada mesmo Muita, muita encorpada Encorre o cabelo assim na hora que você aplica Quando você vai lavar não sai excesso de nada no seu cabelo Porque tá tudo lá no cabelo O cabelo suga muito produto Principalmente se for um cabelo que está quebradiço, danificado Se o seu cabelo estiver mais íntegro Não tiver um cabelo com dano tão severo Você pode usar pra intensificar o seu tratamento Como eu fiz E aí o cabelo pode ficar um pouco mais rígido Então nessa segunda vez que eu usei O cabelo tava um pouco rígido E daí eu usei um condicionante depois Pra condicionar o cabelo ficou molinho, malemolente E o meu resultado foi de um cabelo mega brilhoso E um cabelo bem íntegro, bem bacana Porque um cabelo descolorido sofre Que vocês sabem, né? E eu gostei muito Principalmente do brilho que ele deu do meu cabelo E essa sensação de um cabelo com essa fibra mais íntegra Outra coisa que ele some com tudo é o frizz Porque ele dá uma pesadinha no frizz Que é uma maravilha Então meu cabelo simplesmente sumiu com todos os frizz O cheiro fica no cabelo de Babalu, Carol? Fica? É um cheiro nostálgico Um cheiro maravilhoso de Babalu Quem gostava de Babalu vai curtir esse produto aqui Então eu gostei Vizê tá de parabéns Esse aqui é um produto mesmo de emergência Vou deixar aqui embaixo a composição pra vocês darem uma olhadinha Lembrando que a composição é liberada para a Low Pool Você tá na querência de fazer o teste desses produtos aqui Vou deixar aqui embaixo também os links nas redes sociais Pra você ir lá perguntar pra Vizê Onde que encontra mais próximas da sua casa, tá bom? Se você tá curtindo a Carol, tu vê da Carol Zisco Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, beijo e até amanhã Tchau! 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 Tchau!